quer saber como é que fica o reforço da abertura de uma porta ou de uma janela então assista esse vídeo até o final eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz a abertura dessa porta aqui porém se você não assistiu eu vou deixar pra você no final e vou deixar também a descrição aqui na descrição o link bom pessoal, quando eu abri a porta de GPS todas essas duas faces ficaram expostas pra isso eu precisei disso aqui colocar esse perfil em U um perfil em U aqui, uma viguinha em U e na parte superior eu coloquei aqui tem 1,66m vai ficar com 1,60m que é uma porta balcão eu coloquei duas barras de ferro 6.3 fazendo um hélio então eu fiz aqui fazendo um hélio um reforço um reforço e a malha em U nas duas faces e a malha em U na parte superior então esse é o tipo de acabamento agora o outro acabamento que eu faço é essa malha aqui em 45 graus seja aqui na diagonal ela é como se fosse a verga da nossa construção entendeu? o que o Adriano está fazendo agora aqui é pondo isso aqui em nível em prumo e alinhamento então toda essa construção agora começa prumo e alinhamento vem cá pessoal aqui eu abri uma janela a mesma coisa aqui tem uma janela que é uma janela que vai ficar próxima a banheira aqui eu não coloquei direto mas aqui eu fiz o canto dois ferros no canto reforçando o canto dois ferros reforçando o canto dois ferros reforçando o canto de baixo e dois ferros 6.3 reforçando o canto de baixo também além também daqui ó desse na diagonal aqui essa malha na diagonal essa malha na diagonal aqui em cima essa malha na diagonal do lado de lá outro detalhe importante é que isso tem que ser feito dos dois lados agora você vai perguntar e essa treliça aqui? essa treliça a gente usa para fazer alinhamento pessoal então essa treliça aqui a gente usa para fazer o alinhamento das paredes para deixar bem retinho as paredes mesmo olha lá em cima quantas treliças nós colocamos lá para fazer o alinhamento das paredes nós estamos corrigindo agora isso é importante antes de começar com o reboco é importante conferir para ver se não está desalinhado ou fora de prumo porque senão dá uma massa desse tamanho vamos lá gente ó reforço das portas aqui ó mesma coisa nós abrimos as portas aqui ó abrimos as portas aqui fizemos aqui o reforço olha aqui ó do lado de cá mesma coisa ó também olha aqui a mesma coisa também o reforço aqui ó na porta aqui em cima e aqui na janela do banheiro também do lado de dentro ó a mesma coisa nós fizemos o reforço tá aí aqui ali ali ó galera eu quero convidar você vem cá que eu quero conversar um pouquinho com vocês eu quero convidar vocês para ser inscrito do nosso canal é importante a inscrição de vocês haja vista que isso vai fazer uma diferença muito grande no canal o meu objetivo no canal JTR Construção é levar conhecimento é transmitir na prática é novidades novo sistema tecnológico é passar um pouco do meu conhecimento embora eu não seja o mais completo o mais perfeito e o melhor construtor da terra mas eu quero fazer uma grande diferença na sua vida que é ensinar que é transmitir aquilo que eu sei quero deixar um grande legado nesse mundo que é fazer diferença na sua vida é para que você seja amanhã um profissional melhor do que eu sou entenda bem se você se tornar um profissional melhor do que você já é você vai ter muito mais qualidade de vida você vai contribuir para que a sua família tenha uma vida melhor chega mais próximo que eu quero olhar dentro dos seus olhos e dizer você tem potencial para ser um profissional muito melhor do que você já é isso fará com que sua família tenha também um conforto melhor por isso eu peço para você continuar inscrito do canal às vezes tem coisa que você pode não gostar do meu canal algumas posições minhas algumas diferenças mas entenda e releva isso permaneça firme no canal sendo o nosso inscrito aqui se você é inscrito verifica se você está inscrito então para você verificar se você está inscrito só você vê se estiver vermelho é porque você não está inscrito ali onde está escrito inscrever-se e se estiver inscrito é porque você é inscrito então você quer inscrever no canal é gratuito você não paga nada embaixo tem um botão vermelho inscreva-se clique ali agora para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar tem do lado um sininho se você for com o mouse ou for com o dedo ali no seu celular ou no seu computador e você clicar ali e vai abrir uma aba aí você vai em todas você clica ali em todas porque assim que eu postar um vídeo você recebe de primeira mão este vídeo ao assistir deixa sempre um comentário para fortalecer o nosso canal porque eu quero fazer diferença eu quero que você também seja melhor por isso pessoal hoje o canal vai trabalhar sempre com vídeos mais práticos vídeos mais tutoriais ou seja vídeos que possa ensinar que possa transmitir conhecimento de verdade vídeos que você pode usar como base até para quem está fazendo arquitetura para quem está fazendo engenharia como base da execução ok? é isso que eu quero eu quero servir para você eu quero ser útil para você isso é o mais importante dinheiro qualquer outra coisa são consequências dos meus trabalhos mas o comentário de muitos Josias sou grato porque aprendi sou grato porque consegui nossa através de você isso é realmente importante chega bem perto porque eu gosto de olhar nos olhos porque eu quero transmitir verdade para você não há nenhuma hipocrisia no meu coração quando eu olho para você e digo para você eu quero continuar fazendo diferença na vida dos profissionais quero a valorização da classe profissional quero a valorização desde o ajudante até o engenheiro a construção civil ela me enche de orgulho eu sou um pedreiro orgulhoso tenho orgulho de ser profissional da construção civil quase 30 anos nesse ramo hoje alcancei sim algumas coisas na minha vida graças ao meu trabalho ao meu esforço a minha dedicação a equipe que a gente tem e aos conhecimentos que adquirimos ao longo de toda a carreira profissional por isso eu digo para você você consegue também se eu conseguir você consegue também então inscreva no canal deixa sempre seu comentário fortalece com aquele like e se você vê alguma coisa que você não gosta também faça sua crítica desde que ela seja construtiva para que cresçamos juntos esse é o nosso objetivo fica aqui as minhas palavras o meu abraço e o meu carinho dia 13 agora de dezembro é o dia do pedreiro eu quero parabenizar a todos um forte abraço do seu amigo José Rodrigues e até o próximo vídeo fui